Eu posso derrubar poste? Eu vou passar por cima do que você quiser Uh, que legal! Posso passar por cima de outro tanque? Nossa, que da hora! Derrubei um poste! O que? É que é? Frag o negócio aqui? Qual que é a pegada? Você morreu... Ai, caraca! Qual que é o negócio aqui, Tiago? Morreu... morreu, perdeu! Então, mas... tem como curar a vida... Você tem que ter os magui de cura Tem como... Tem como... daí é round... Nem sei no que eu tô atirando, eu sei que eu tô atirando Caramba, tá gerando... Sai daí, Lazarento! Ai, cacete, você tá atirando ninguém Ah, é você que pega a vida amarela Ô, você acertou eu, viado! Fui eu? Você acertou um mole... Puta, que pariu, tá me atirando Nossa, como que eu fui escudido? Nossa, e agora? Agora eu fico de espectador até o fim da partida? No caso, você pode sair dessa partida e começar uma nova Aff, que merda! Antes de começar o vídeo, pessoal Eu queria fazer um convite pra vocês Pra vocês passarem aqui no agregadordelinks.net Como tá no link aqui Que é um novo parceiro do canal Eles são um agregador de link, como o nome já diz Onde você encontra aqui Fotos da Bruna Marquezine na Playboy Ou muito provavelmente seja uma manchete Mas tudo bem Você encontra aqui cupons de desconto Você encontra variedade sobre filmes Tirinhas Coisas sobre famosos Coisas sobre animes Zoeragens marotas E muito mais coisas Como vocês podem ver Tem mais coisas aqui O site vai carregando conforme você vai rolando pra baixo E é isso aí, pessoal Não deixem de dar uma passada aqui Que ele é o mais novo parceiro do nosso canal, beleza? Então vamos lá E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Croc E hoje nós estamos aqui no World of Tanks Com o Groucher E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Ele já falou quem eu sou, então não preciso falar de novo Pessoal, não se esqueçam aí de dar aquele like De comentar De compartilhar e de se inscrever E vamos lá começar Que esse jogo é muito difícil E precisa de estratégia Ele é difícil mesmo Porque... Nossa, eu fiquei horas jogando E ainda não entendi muito bem Nossa, é uma foda, meu Eu acho que as estratégias É ficar em lugar alto mesmo Em lugar alto Ah, não sei se você fica avisado, né? Em lugar alto e escondido Bom, você pode se camuflar no meio das brushes Nossa... Puta que pariu Acabei de me dar 20 anos de nada, meu É, nós estamos nos aliados só, viu? Não Tirar nos aliados é fria Caraca E tem várias lanes aqui, meu Ai, que da polícia Ai, caralho Chupa, perigão Penetramos a blindagem inimiga Cadê ele? Não conseguimos penetrar a blindagem inimiga Ai, que da polícia Sai, lança, lança, lança Eu vou morrer Ai, 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 ai Lança, 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 lança Vou morrer Mataram Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Devo dizer que contribui positivamente para o nosso time Por quê? Porque eu ajudei a matar um cara Ah, cara Assim fica... É mal foda Os cara da puta dano Você dá tiro nos caras Você não consegue fazer nada, meu Ai, voltamos para a batalha aqui, pessoal Vamos ver se agora eu consigo durar um pouco mais do que alguns segundos Eu peguei um pó... Porcaria de um tanque que não passa de 16km por hora Ah, não sei, os tanques aqui são meio merda, mano Não me dão muito bem também olha Tô vendo a base inimiga daqui mas a questão Não. É eu conseguir chegar lá vivo. Pra eu chegar vivo os caras tem que ser bem... Caramba, eu tô tomando tiro. Se esconde nas brushes. Olha lá, eu vou morrer sem nem... Olha lá. Cara, eu vou morrer sem nem sair da base. Ah, ajudei a matar um. Caramba, eu não consigo sair do lugar. Matei um. Matei um. Ah, tem que ficar de olho no minimapa aqui pra conseguir fazer alguma coisa, porque... Nossa, tem uma broca no meu tanque. Por que será? Como que eu faço pra trocar a munição? Ah, nesse daqui eu não tenho munição extra. Olha, eu tenho 53 de life e não tenho... 10 minutos de jogo? 5 minutos de jogo? Nossa, esse jogo é mais difícil, meu. Nossa, caraca, como é difícil de andar na terra. Enquanto o nosso time morreu... 5 do time deles morreu... Enquanto o nosso time só tem 5, no time deles tem 7. Olha lá, o carinha lá atrás da burst. Olha, acertou. Quem? Não fui eu, né? O cara conseguiu sumir ele pra debaixo. Por que? Você já não tá próximo pra ver ele. Nossa, é mó foda, moral, mirar no modo full speed aqui, meu. Full screen não, é... Sniper. É, nossa, mó foda. Nossa, os caras tão parados. Bom, fácil. Se os caras quiserem dominar a base nossa, não tá. Você morreu? Eu morri faz tempo. Se alguém não for lá dominar a base dos caras, não vai morrer nunca. E se a gente matar todo mundo? Também ganha, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Metade do nosso time já foi pro saco. Manda aí, alguém precisa ir para o seu campo. Ah, lá tem um indo. Onde, onde, onde? Eu vou voltar na base lá, se ele estiver aí. Nossa, mas eu tô na metade do caminho, não compensa mais eu voltar pra base. Tô mais perdido que o filho de puta em Mudo Spies aqui, meu. Caraca, meu. Olha lá, alguém tomou dano. O cara acabou de tomar dano, se jogando no lugar que não devia. Ah, eu achei que ele tava... Opa. Eu acho que ele tá tirando em você, não tá? Não. Olha lá embaixo, lá, Diego. Mataram. Ah, mataram. Nossa, mó foda ele mirar, meu. O pirata ali ainda. Oh, thanks. Morreu. Pra quem ele morreu? Pra operar, né? Olha lá, o Axel Creep. Bom, a base deles é ali embaixo, cara. Puta, o cara foi invisível. Olha lá, Diego, lá, 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 na frente, lá. Ele vai tirar em você. Puta, eu errei em ele. Nossa, Johnny, 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 Johnny. É ele que tá tirando. Nossa, ele tava atrás da casa, meu. Que mentira. Como, atrás da casa eu não consigo acertar ele, mas ele não consegue me acertar? Mó mentira. Aí, pessoal, estamos voltando aqui. Vamos ver se agora eu consigo matar alguém. Eu acredito que não. Tô vendo. Eu acredito que não, mas enfim. Tentar não machuca, né? Pô, machuca. O que é aquele ponto verde quadrado do lado do lado do lado do mapa? Pessoal, pra você conseguir matar alguém, primeiro de tudo o que você tem que conseguir fazer é conseguir enxergar os adversários que você não consegue fazer. Nossa, os caras são muito rápidos, meu. Caraca, tô tomando o kill aqui. Não sei do ano. Puta, já morri. Ah, se fode aí, trouxa. Vou matar, vou matar, vou matar. Ah, filha da puta. Pegaram o meu kill. Pô, tem um ganho. Ah, não. Ele não é médico. Ele tem um adesivo. Você morreu, já. Ele morreu. Ah, não. Toda vez que eu olho pra você, você tá com 49% de life. Tem cá, suas piriguete. Sua espiriti piripi 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 piriguete. Puta, esse cara tá na minha frente. Peraí se eu atirar, vou dar tiro nele, meu. Recarrega. Nossa, eu dei duas assistências aqui já, meu. Eu não consegui fazer nada. Eu morri antes de acontecer qualquer coisa. Nossa, aquele cara é mó rápido, meu. Não, não. Não fique parado, fique andando. Nossa. Eu matei alguém? Não, não tem ninguém. Toma banho. Bom, pessoal, esse vídeo... Esse vídeo foi curto. Ele vai ficando por aqui. Eu não vou nem perguntar. Eu não vou nem falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque não tenho que gostar aqui. Foi uma desgraça. Foi uma derrota mais pior de ruim que a outra. Então, passem lá no canal do Thiago. Noob... Como que é? Noob de Elite? É, noob de... Nossa, eu não lembro o nome do canal. Passem lá no Noob de Elite. Passem lá nos nossos parceiros. No BS. No Zona Gamer. No Cultura Gamer. E no Rotina Tensa. Pra dar umas risadas. Não deixem de comentar aí embaixo. O que vocês acham. Desse canal e desse vídeo. Que foi uma... Fruta de uma... Vergonha. Desgraça. É, nós ganhamos uma das duas batalhas. Mas, enfim... Duas. É isso aí. Comentem, se inscrevam, compartilhem. Valeu, falou. Até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau.